Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo pra falar de Battlefield V, mais precisamente do livro do Battlefield V, coisa que eu acredito que pouquíssimos de vocês estejam sabendo, e sabendo o que vai ter nesse livro, inclusive. E bom, basicamente a gente teve aí, recentemente, um anúncio do livro do Battlefield V, ele vai se chamar The Art of Battlefield V, né? Ou A Arte do Battlefield V, é basicamente isso. E, de acordo com a descrição aí do site, antes de falar disso, eu gostaria só de comentar, cara, sobre esse livro, eu não vi quase, lugar nenhum no Brasil eu vi comentando sobre, então foi justamente por isso que eu quis comentar um pouquinho sobre esse livro aqui, pré-sugerido, páginas, informações, e o mais importante talvez, o que vai ter nesse livro, né? E bom, basicamente a gente teve esse anúncio aí, bem rápido, e um pouco até esquecido, né, desse livro, e basicamente ele tem como descrição o seguinte, né? A Dark House Books e a EA Dice, né, tem o orgulho de apresentar a arte do Battlefield V, contando o desenvolvimento mais recente, do mais recente episódio da EA Dice, no ápico Battlefield. Este volume é repleto de centenas de peças de arte mostrando o processo criativo ao esboço final, artes do jogo combinados com comentários exclusivos da talentosa equipe que ajudou em tudo. Então basicamente aí seria um livro voltado ao desenvolvimento do jogo, como que foi esse desenvolvimento, mostrando como foi a evolução das artes conceituais. Pelo visto ele tem um foco muito maior no desenvolvimento do jogo no quesito design, né? As artes conceituais, armas e a parte gráfica. Então são 200 páginas comentando sobre isso com um comentário exclusivo do pessoal que trabalhou nisso, né? Então ele tem o preço aí sugerido de 40 dólares, mas eu vi aí e-book vendendo no Brasil em lojas oficiais por 63 reais. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse livro é em inglês, obviamente, né? E vendendo aqui no Brasil ele também estava em inglês, então isso não é muito legal, não é muito bacana aí pro pessoal que quer comprar o livro, que pensa em comprar o livro, que pretende comprar, a não ser que você fale fluentemente em inglês, né? E eu sinceramente não acho que vai lá ser aquele estouro de vendas, acredito que eles fizeram isso apenas pra o pessoal que é realmente muito fã e quer ali ter um contato um pouco mais íntimo, saber como foi o desenvolvimento em questão, na relação, na questão gráfica do jogo, né? No quesito gráfico ali, gráficos, artes conceituais, que a gente vê que eles realmente, o pessoal dá esse capricho nas artes conceituais, eles fazem um trabalho gráfico muito bom, mas enfim, é basicamente isso, a gente não tem lá muita novidade nesse livro, basicamente focado aí no desenvolvimento. Ele vai ter lançamento, inclusive, aí pro dia 16 de outubro de 2018, se eu não me engano é a mesma data, exatamente a mesma data do lançamento da versão deluxe, né? Então quem comprou a versão deluxe, se eu não me engano, sim, é o mesmo dia de lançamento, né? Então vai lançar aí praticamente junto com o jogo, mas já tá rolando pré-venda aqui no Brasil e também fora. Mas no geral é isso aí, galera. Tendo qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, não esqueça de se inscrever pra não perder as novidades do mundo do Battlefield, mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!